E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o criador de Minecraft deu uma entrevista à revista de negócios Forbes, e nessa entrevista ele revelou coisas bem interessantes a respeito do Minecraft e da venda da Mojang para a Microsoft. Uma informação que ele revelou é que a venda do Minecraft, a venda da Mojang para a Microsoft foi feita após ele twittar reclamando, vamos dizer assim, da vida, dizendo que não estava muito satisfeito com a vida dele atualmente e que teria interesse em vender a empresa. Mas foi um tweet totalmente sem compromisso, apenas se expressando. Segundo ele, minutos após esse tweet, a Microsoft ligou na casa dele perguntando se era verdade, se ele realmente tinha interesse em vender a Mojang. E foi aí que esse iniciou as negociações e deu certo. A Mojang acabou sendo vendida para a Microsoft por quase 3 bilhões de dólares. Lembrando que a Microsoft não foi a primeira empresa que tentou comprar a Mojang, mas a Activision e também a EA Games tentaram comprar, mas não deu certo o negócio com essas empresas. E ele acabou fechando com a Microsoft, que já era uma empresa parceira da Mojang ao longo dos anos. E saiu um rumor de que o próximo COD vai ser World of War 2, a sequência desse game que foi lançado há alguns anos atrás. O rumor que está circulando na internet é que vazou uma imagem que tem uma mensagem codificada que fala que o próximo game vai ser esse e se tudo estiver certo, ele vai ser apresentado no dia 4 de maio de 2015. Então vamos aguardar, talvez o próximo COD traga uma temática aí de Segunda Guerra Mundial e coisas do tipo. Parece que o pessoal está um pouco cansado de Guerra Moderna. Vamos ver. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solares. É uma rede que eu acredito e confio. E a network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho